Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Mecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, BDA de Bastidores da Águia 4x4. Uma oficina especializada na manutenção das brutas do nosso Brasil. Varonil! Tudo sobre 4x4. Você é entusiasta do mundo 4x4? Então é aqui neste canal que você tem que estar obrigatoriamente inscrito para ficar sabendo de tudo o que acontece na manutenção automotiva. E hoje vocês sabem, olha só. Vocês perceberam que esse boné aqui é o mesmo boné que o Netãozinho usa? Aquela miniatura do Netão, certo? Olha a foto do lado aí. Olha o boné que está na miniatura. É o mesmo boné que eu estou usando aqui. Esse boné. Que foi a foto que tiraram, estava com esse boné naquela foto. Valeu, compadre! Valeu, meninas, as gêmeas! Gente, o canal do Caminhonete está bombando! Já tem 10 milhões de inscritos! Você sabe por que eu estou falando isso? Porque vamos começar mais um vídeo de sabadão. E se é vídeo de sabadão, significa que temos caminhonete de inscrito aqui na nossa oficina, você sabe? Sensacional! inscrito de Lucas do Rio Verde, uma cidade a 150 quilômetros daqui, no sentido Cuiabá. Ele viu nossos vídeos, participa das lives, falou, Netão, vou ir fazer uma brutal. Está aqui, olha. O milionário já está agarrado na orelha da caminhonete. Olha que beleza, moçada! SW4, 2008, linda! Linda! Show de bola! E quem melhor que ele mesmo? O Mr. Ray Lopes. Ele está dando aquele talento aqui, moçada. Vamos tocar junto a tampa aí, né, milionário? Tampa, por mesmo? Olha o vazamento que tinha, moçada. Olha o vazamento da tampa de válvulas. Na frente. Aqui na frente, olha lá. Vamos fazer uma geral aqui, moçada. Vamos tampa de válvulas, óleo de câmbio automático, óleo de direção, óleo das caixas de transferência. Vamos fazer uma revisão brutal aqui na SW4. Daqui a pouco, chegando ao S dela, a gente já fala para vocês a informação mais importante que vocês sempre procuram. A quilometragem, beleza? Eu acho que a quilometragem é a pergunta mais feita depois de valor de serviço. A pergunta mais feita... Moçada, valores... Dentre outras coisas... Deixa eu passar de... Olha o flash deck, moçada. Dentre outras coisas... Por que eu não gosto de falar valores, moçada? Porque isso aqui vai ser um acervo, né? Vai ser um acervo... Como é que eu explico para você? Vai ser um acervo histórico. Vai ser um documento histórico do mundo 4x4. Imagina esses meus vídeos daqui a 100 anos, moçada. Já está na área digital, acredito que não vai perder qualidade. Já está digitalizado, já está na nuvem. Eu não sei como será a tecnologia daqui a 100 anos. Mas tudo indica que tudo o que você produz, né? Existe aquele Big Data, né? Que tudo... Todas as informações que a gente... Por exemplo, o Big Data. Quem acredita no Big Data? Quem acha que o Big Data é teoria da conspiração? Eu não fiquei passando no vídeo da... Aquela semana da caminete exterminadora, do dia seu... Essa caminete aqui, ó... Desse vídeo, uma revitalização total? Muito bem. Eu fiquei na internet procurando vídeos da... Os vídeos dos filmes, os memes, música... Imagens, wallpapers... Olha, quando eu entrei na Netflix um dia lá para dar uma distraída, assistir uma... Assistir um filme, adivinha qual foi a... O que o Netflix me ofereceu? Exterminador do Futuro 2. Exatamente. Me ofereceu um filme. Portanto, moçada, tem todo esse monitoramento do que você faz nas redes... Então eu acredito que esse nosso acervo vai ser histórico. Então as pessoas vão assistir daqui alguns anos, vão ver preço e falar... Era só isso, era só aquilo, quanto era... Enfim. Quem quiser saber... Quem quiser saber de preço é só me ligar e fazer um orçamento. Beleza, moçada? Deixa o milionário trabalhar ali. Você viu que ele está segurando ali para disparar, fusar? Deixa ele trabalhar. Bora lá, então. Serviço troca-junta de válvulas. Você tinha que ver o milionário aqui agora, com o spray ali para o contato, limpando o berço aqui, ó. O apoio, ó. Que beleza, hein, milionário? Dando aquele talento, moçada. Ó, onde a junta vai ser apoiada, tá vendo? Na borda do cabeçote, ó. Tudo limpinho, moçada. Onde vai ser colocada a junta, beleza? A junta vai ser colocada aqui, ó. Nessa volta, em volta do cabeçote, beleza? Aqui é o motor, não pode mexer, que isso é a lubrificação do motor. Viu, Zé Frisinho? Esse preto aí, olha que é óleo, tá? É o lubrificante, viu? Pode ficar tirando, não, que vai ficar seco aí, Zé Frisinho. O Leonardo deu um talento nessa... Nessa... Campa de válvulas também, moçada. Vou até procurar ela daqui a pouco, para ver onde está, para mostrar para vocês o talento que ele deu. Protocolo Águia. SW4 de inscrito de Lucas do Rio Verde. Cidade a 150 quilômetros de Sinop, moçada. BDA extracional. Eu ia perguntar assim, se você adivinhava de quem é essas mãos. Mas com esses desenhos aí no braço, você já sabe de quem que é, né? É dele mesmo. O barbudo da meia-noite. Milionária. O pai da Rebeca. Olha, moçada, a habilidade de cachaça junto. Eugênio, você parece que é o vaso na mão do oleiro, Eugênio. Olha, moçada, fazendo uma cerâmica, uma cerâmica Ming, né? Aquela cerâmica chinesa, como é que é? Xing Ling Ming, aquela porcelana Ming. Olha, moçada, como que cacha. Você tinha que ver a cara do Fred Dego quando ele olhou, gente. Quando ele deu a primeira olhada. Aí, moçada, trocando a junta de válvula. Isso é muita habilidade, muita categoria. Esse é um milionário. Carro de inscrito, ele fica alegre, moçada. Ele já falou que os carros de inscrito é tudo dele, moçada. Eu não quero deixar ninguém trabalhar. Carro de inscrito W4, dum inscrito. Vocês viram agora aí o óleo sendo drenado, né? Olha o que o milionário descobriu aqui, moçada. O bujão do cárter. Há quanto tempo não se troca essa roela aqui de vedação? Olha a finurinha que ela tá. Impressionante, não é mesmo? Tá até grudada aí. Pra tirar ela daqui, vai dar até trabalho. Porque ela já esmagou, já se moldou o parafuso. Tá vendo, ó, que tem uma bordinha pra cima aqui. Ali no pé da rosca ali, ó. Olha a finurinha. Pequeno detalhezinho que faz muita diferença. Olha lá, pode tirar aí, milionário. Olha o trabalho que vai dar pra tirar essa roela aí, quer ver? Aí conhece, hein, moçada. Tá até rosqueando, ó. Olha só, moçada. Pegou a nova já? Não, vou pegar ela. Olha aqui, moçada. Olha lá o detalhe. Limpando o bujão com limpa contato. É muita categoria, né, moçada? É as mãos do oleiro mesmo, né? Vamos falar a verdade? Ele vai trazer uma nova ali. E eu vou mostrar pra vocês a diferença entre a nova e a velha. Vamos ver. SW4, revisão total, lubrificação, óleo de câmbio, óleo automático. Tudo. Olha, moçada. A diferença das... Olha aqui. Põe do lado aqui. Olha aí. Até cresceu a roela. A roela até cresceu, olha. Ela até esticou. Foi tão apertada que ela até esticou, ó. Tá vendo? Olha a espessura agora do lado. Olha lá o tanto. Nossa, ficou quase que um terço da espessura original. Olha, você coloca, olha lá. Ela entra. Olha lá, pronto. Aquele detalhe, moçada. Aquele detalhe. Nunca trocaram essa roela ou faz muito tempo que não troquem. Aí estraga a rosca do cárter. Corre o risco de estragar a rosca do cárter. Corre o risco de ficar vazando. Tudo por causa de uma roela de alumínio. Por que, Netão, que estraga a rosca do cárter? Você viu aquela bordinha interna lá pra cima? De tanto vai apertando, ela entra pra dentro da rosca. E aí começa o parafuso passar muito pra dentro. E junto com aquele tanto de alumínio ali, pode estragar a rosca. Sabia? Pois então. Toda troca, o relo de vendação nova. Beleza? Certamente que sim. Treinando o óleo do câmbio. Preto, preto, preto e o cheiro, moçada. O cheiro, olha aqui. Nossa, que cheiro de queimado. Aquele plástico queimado, moçada. Estão vendo que o óleo do câmbio tem sempre uma sujeirinha envolvida? Está vendo essa parte mais branquinha aí? Olha lá, moçada. Impressionante, né? Impressionante. Então, moçada, agora vamos deixar escorrendo o óleo do câmbio. Quando ficar só aquele fio de azeite, a gente tira o cárter fora, pra gente avaliar os ímãs e trocar o filtro. Beleza? Vamos lá, então. Troca total de lubrificação. Protocolo águia de troca de óleo do câmbio. Cárter removido. O filtro velho ainda se encontra aí. Perceba a cor do filtro, certo? O óleo pingando. E olha a cor do óleo do câmbio, moçada. Espera só um momento. Deixa eu passar aqui. O filtro deixou ali, moçada. Olha a quantidade e a cor desse óleo do câmbio, desse W4. Gente do céu. É muito óleo. É muito. Olha aquele ímã aqui. Esse aí mesmo que eu estou falando. Olha a altura da sujeira desse ímã, moçada. O que é isso? Isso, espalha ali para a gente ver, gente. Olha aí, moçada. Coloca ali na bancada ali. Olha isso, moçada. Do BDA. Nosso canal de caminhonetes classe A. Olha a sujeira. Moçada, essa eu vou confirmar se ela chegou ali ainda. Mas esse carro está com 220 mil, 228. Está na faixa de 200 mil quilômetros, tá? 200 mil e 220 por aí. Olha a sujeira. Como já disse o James, né? Esse negócio de trocar o de câmbio automático, quem insiste com isso ainda? E a página virada. Se alguém discutir com isso aqui, se alguém discutir com esse fato aqui, com esse fato aqui, não há argumentos. Isso aqui, ó. Isso aqui é situação. Esse cárter, ele ilustra aquele ditado. Contra fatos não há argumento. Esse cárter, assim, é um fato. Argumentar que fica um milhão de quilômetros, não sei o que, gente. É argumento. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o que agora aqui? Vou filmar assim para vocês. E vocês vão ver o antes e o depois, certo? Agora, vai passar pelo protocolo Águia. E vocês vão ver como é que fica esse cárter. Olha como é que ele está aí agora. Daqui a pouco, a mágica. Eis o cárter pronto para voltar para o câmbio da SW4. Fica parecendo um diamante, né? Fica parecendo uma joia lapidada. Esse brilho, moçada. Lembra como estava tudo encardido aqui? Aquele verniz, aqueles depósitos de borro grudado. Olha os imãs, moçada. E percebam, esse imã fica nessa posição. E esse nessa posição. Vamos dizer assim, esses dois estão longitudinais, né? Acompanhando o desenho aqui no cárter. Esse aqui fica no retângulo, ó. Beleza? Olha aí, moçada. Show de bola, né? Então, moçada. Agora aqui, ó. A cola antiga, aquela rosinha foi removida. Aquela cola tem tudo para ser original mesmo. Você olha, moçada. Totalmente removido. O milionário está aqui. Vai passar, limpa contato. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então, moçada. Essa aqui. Eis o protocolo Águia. Tudo pronto. Vocês já conhecem como é que a gente trabalha, né? Passa o limpa contato aqui. Para tirar toda a oleosidade da peça. Para o... A cola que a gente vai usar, o silicone novo, aderir de uma maneira perfeita, né? Para fazer a junta do cárter com a carcaça do câmbio. Pronto. Deixa eu ver se o milionário já trocou o filtro. Olha lá, moçada. Filtro novo. Isso que é um serviço Top Gun. Mas não pode ficar falando Top Gun, senão o Henrique passa mal. Ele falou que não entende. Ele perde a noção das coisas. Ele perde o raciocínio. Aí, moçada. Como eu falei para vocês, 228.956. Eu diria que essa caminhonete estava com óleo original, devido a cor do silicone. O nosso é cinza. O milionário passando ele ali. E o original vocês viram. É aquele laranja rosado. Ou é um rosa alaranjado? O que você me fala, milionário? Rosa alaranjado. Rosa alaranjado. Beleza. Então é isso. Agora vamos... Coloca o óleo e inicia-se a diálise. Beleza? Carro de inscrito. Caminhonete de inscrito. Vídeo de sabadão. Isso significa que daqui a pouco teremos o Pergunte ao Mecânico Netão. E claro, né moçada? Se é protocolo águia, não poderíamos deixar de mostrar essa parte. Cártel pintado. Olha que beleza. Vocês lembram quando eu comecei a desmontar o vídeo, né? O vídeo da drenagem do óleo do câmbio. Vocês lembram exatamente como é que estava a cor desse cárter aí agora. Pintado. Silicone novo. Foi higienizado. Milionário agarrado na orelha. As mãos do oleiro. Então cem por cento, moçada. Cem por cento. E agora? A diálise. É aquele momento que vai... Que vocês todos gostam de ver, né? Eu gosto de ver a diálise. Se bem eu gosto mais de ver os ímãs. Eu gosto de ver os ímãs quando chegam. Qual a quilometragem? Nesse caso 228 mil. Como que os ímãs se comportaram nesse... Nesse período, nessa quilometragem. Beleza? É isso aí. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E vai começar agora a diálise Vamos ver aqui o óleo saindo então Olha que óleo preto É impressionante Primeira partida milionário E pegou bonito assim Não acredito Moçada, milionário colocou o filtro novo Certo? Tirou os canos de bico pra trocar a tampa Ou seja, tava a linha de combustível toda seca e você viu que beleza de primeira partida Eu não gosto muito de filmar a primeira partida Porque as pessoas às vezes podem se assustar Mas essa aqui ficou nota 10, hein milionário? Duas palavras pra você, milionário Parabéns! E vou resumir com duas palavras Parabéns! Ó, moçada, essa aqui abastece pela vareta Olha a cor do óleo que tá entrando Certo? Isso aqui já é a segunda abastecida, né milionário? Isso Moçada, perceba a cor do óleo que está entrando aqui neste exato momento Certo? Muito bem Ao final da diálise você vai perceber que o óleo que vai sair lá no retorno É idêntico a esse aqui É por isso que você quando começa uma diálise de câmbio Você não pode parar No orçamento a gente sempre coloca como protocolo 15 litros Certo? Como padrão Os carros que vão menos a gente tira Os carros que vão mais a gente comunica cliente e tem que adicionar Aí não posso parar Chegou nos 15 litros que foram orçados não podemos parar Porque aí você perde a diálise Você não expulsa todo o óleo sujo pra fora Nesse caso aqui Óleo novo, filtro novo Protocolo águia no cárter E o milionário agarrado na orelha Quem será que tá dando partida neste carro, hein? Quem? 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 Quem será que tá dando partida? Quem será o cara que tá dando partida? Vamos ver aqui Quem será? Quem? 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 Ele mesmo Diálise pronta Vamos dar uma confere que o óleo que vai sair aqui agora? Vai, meu senhor Vai lá Olha aí, moçada Coloca o dedo ali, milionário Olha lá O óleo que entrou é o óleo que tá saindo, tá vendo? 100% trocado 100% trocado Agora é só acertar o nível, temperatura Tá pronta a diálise do câmbio Revisão Pacote águia Vazamento na tampa Correia dentada Serviço top gun Protocolo águia Aqui, moçada Ele O ídolo das multidões Dias do namorado Mês do dia dos namorados Olha aí Romantismo está no ar Muso Não consigo nem ver direito ali Tá agarrado na orelha Meu Deus do céu Ó, milionário dando aquele talento, moçada Ó, como eu falei pra vocês Procamos esse retentor aqui, ó Da saída dianteira, certo? Onde foi mexido ali tá limpinho Lavou o cardan Olha que beleza, moçada Lavamos Lavamos o cardan Graxa azul Ó lá Graxa azul Que milionário aqui passando, ó, moçada Limpa contato Olha o talento do milionário, moçada E outra coisa, tá? Final do expediente, ó 17h32 Milionário garra na orelha não tem hora, moçada Porque você demonstra o seu caráter É sempre, né, moçada Não é malionário? É verdade Filho da... O pai da Rebeca Rebeca tá lá Bebe um leite Que... Bebe leite Como farinha que você falou, milionário É Leite não é comente de vaca ainda E é de vaca, né? Não é nem cachinho, né? Não Vai comprar uma vaca Ele falou Deixa eu netão Vou comprar uma vaca Deixa eu netão Que a menina só bebe leite de vaca mesmo Ó, moçada Tá vendo? Porque você faz essa... Essa troca de óleo Respinga um óleo aqui Um óleo ali Alguma coisa coisa então tá limpando tudo lubrificando com graxa branca o que o arroz aqui onde prende o peito de aço tá vendo aqui aqui ali o peito de aço pintado moçada detalhe que faz toda a diferença olha lá peito de aço pintado e olha que beleza Nossa ficou bonito hein milionário olha bom sinal peito de aço inteira assim caminhonete conservada então tem você sabe milionário terminando aqui esse que é vestígio do vazamento né vou até falar depois mandar dar uma lavada no motor muito bem milionário moçada tem que lavar ali no lavador né a água não é um lavador né por mais que o Zé da venda e queira que é que seja um lavador mas não é combinado então aí moçada pronto terminando daqui a pouco vamos escutar melodia e partir para as perguntas do BDA pergunte ao mecânico Netão é isso moçada olha é estável 4 passou pelo protocolo águia olha aí olha aí não né escutem a é muita melodia você é um microfone aqui então vou colocar o meu celular perto do motor ó e é muita melodia só isso aí moçada beleza né vídeo de inscrito tem que ser vídeo sabadão e se é vídeo sabadão daqui a pouco agora não é pouco não agora vamos agora vamos agora para o momento mais esperado da semana neste canal pergunte ao mecânico Netão chegou mais um sabadão e todos querem pergunte ao mecânico Netão então vamos começar com aquele gás mais umas perguntas e respostas do BDA moçada olha que vocês estão vendo aqui ó cinco e trinta e cinco certo geralmente começa gravar as 16 horas ou melhor 17 e 35 geralmente começa gravar 16 horas 16 e 30 né e são 17 e 30 ou seja o expediente se encerrou e eu tô aqui agora sozinho o pessoal tá saindo ela só tem que fazer trabalho escola a galera tá indo embora todo mundo tem que sair enfim vou terminar mais uma vez gravar sozinho para vocês as perguntas do BDA se não podemos fiquemos sem vídeo de sabadão já pensou então para não perdermos o vídeo de sabadão vamos começar agora deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa que a gente fazia moçada foi tão correria hoje foi tanta correria hoje que eu acabei pensando na agenda você tinha alguma participação especial vai ter uma vai ter uma não no começo lá no mais ou menos lá pela letra D das perguntas lê de de timas de de timas entendeu quem é velho do canal já entendeu que eu falei de de timas muito bem moçada e para começar muito bem o jota Arnaldo ou qualquer ano Arnaldo boa noite então eu tive o mesmo problema com a Hilux 2012 um mecânico amigo falou que era o tipo de balanceamento terei que fazer em máquinas que balanceiam rodas grandes de preferência em caminhões resultado fiz no balanceamento de acordo com a orientação de amigo mecânico e para minha surpresa o problema foi resolvido e olha que eu fiz vários balanceamento e nada resolvia agora tá tranquilo sem problemas o problema é que tem bem é que tem bem menos lojas que fazem balanceamento de rodas grandes moçada o no contexto aqui a gente tava falando sobre o sobre a vibração persistente que alguns raios apresentam em determinados momentos e vocês vão ver vai ter um vídeo em breve de raios descarbonização raios 2018 e aquela que a médica começou só que começou depois que trocou de pneu mas você põe na marca de balancear dizer era isso que é isso que é misterioso tá zerado a marca de balancear por mais que seja a máquina convencional então inclusive arnaldo ou j arnaldo essa sua receita eu passei por um outro cliente que viu no quem viu no essa semana no status uma raios com rodão aro 20 essa raios aí olha esse evento bom tá vendo essa foto ela veio com o problema de balanceamento falei o sintoma era de balanceamento falei cara vai numa loja de caminhão e tenta fazer lá numa balanceadora de caminhão eu falei pra ele passar aqui me contar resultados não foi não passou ainda se ele passar e falar que resolveu eu passo pra vocês tá que a caminhão de pneu novo roda nova balanceamento não tem outro não tem outra outro outro e a gente andou com a caminhão é essa da foto aí essa desse cliente e não era sintoma de algo empenado que quando é bom por exemplo se for cardã empenado geralmente vibra quando você acelera ou se tem um eixo empenado também vibra quando acelera quando você tira o pé do acelerador para de vibrar quando algum eixo empenado naquele caso não quando começa a vibração você tirar para acelerador e mesmo rodando continuar a vibração portanto balanceamento beleza bacana e drones netão nesses motores novos da rilux deve se fazer alguma manutenção preventiva na corrente bacana e cara não tem previsão corriga nenhuma preventiva não a previsão preventiva não é na corrente é nos periféricos ou aquilo que anda em conjunto com a corrente principalmente óleo do motor óleo 530 sintético certo e a troca do filtro pressurizado vamos falar bastante desse desse problema da corrente que assistiu essa semana aquele vídeo um plantão que eu botei a uma rilux dessas nova qual que a gente quebrada do motor corrente do motor esse vídeo aqui ó é existe um contexto ali de compra e venda de caminhonete tem uma garagem envolvida eu não atendo garagem certo não atendo garagem não atendo comprador de carro aí eu compro e vendo carro então não é aqui o seu lugar não é né tá porque porque não dá certo não 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 falamos a mesma língua então é não faço quando ele falou que tinha uma garagem envolvida que a garantir foi o rapaz é pode levar seu cartão aí acabou que levou para outro lugar e resolveu para lá beleza bom então a preventiva que eu que eu recomendo é óleo sempre dias e o filtro pressurizado vamos falar disso logo em seguida daqui um pouco cedric soares netão como a águia oficina de todos os 4x4 desse Brasil varonil deveria constar no painel uma SUV uma picape de cada montadora Xterra Frontier S10 3 Blades Hilux W4 Pajero Ful como Brasília e Fusca que representaria como Brasília e Fusca por Dimas representaria melhor só Hilux dá a impressão que você tá puxando a sardinha para Toyota isso é fake news do Dimas claro que eu sei que não é nada disso forte abraço netão felicidades amigo e um forte abraço a todos os colegas inscritos cedric verdade é o seguinte vou explicar aquela foto que tá lá no protocolo águia a foto do protocolo águia ali essa foto aí moçada do painel protocolo águia e eu gosto muito aquela foto aquelas três Hilux ele é sensacional e eu tentei colocar outras mas gente eu tentei fui lá no Midas ou aquele cara que a gente ficou dando ficou donadora ele num vídeo aí e cheguei lá no Midas e nada de gente achar eu falei cara deixa só os Hilux aí que que eu vou fazer eu vou fazer pequenos painéis menores de um de um por 81 por 80 pequeno quadrado assim quadrinhos e eu vou colocar na parede sem Hilux só as outras caminhonete beleza Cedric vamos resolver aqui nós somos quatro por quatro Brasil varonil vamos resolver isso aí fica tranquilo e chegou aquele momento do sabadão que não pode as faltar Timas Godoy Timas Timas Godoy que Luqueiros vocês vão sair dessa muita força nesse momento ele tirando onda lá no vídeo que eu acabei de apontar no card da corrente que quebra moçada aí vocês sabem que o Timas vai perder a oportunidade né moçada olha o vídeo que ele me mandou tirando não olha o vídeo que ele mandou quebra corrente do motor Sorocaba Sorocaba oito de junho de 2021 a bomba notícia bomba catastrófica motor de Hilux quebra corrente esse aí o Dimas Godoy para quem não sabe não é mais Dimas Godoy agora Timas Godoy com T de Triton beleza moçada realmente é um problema sério essa corrente de comando todas as caminhonetes agora de bate-pronto tô lembrando aqui acho que só esse 10 está vindo com com corredentada todas as outras correntes de comando portanto como eu falei a grande a grande a grande manutenção preventiva de corrente troca de óleo motor sem dúvida alguma óleo correto e específico nada de óleo baratinho óleo 530 tudo igual nada disso óleo correto e recomendado para sua caminhonete e no caso da Hilux a troca daquele filtro pressurizado daqui a pouco vamos chegar nesse assunto aí beleza mas claro não poderíamos ficar sem o Timas né Odisseu Miranda o dono da exterminadora exterminadora ficou muito bom vida então matou a cruzada dos inscritos com relação ao orçamento da garbosa mas ninguém precisa se assustar com os vídeos com os valores mostrados cada caminhonete vai ter seu valor dependendo muito do nível de detalhe que se deseja alcançar eu gostei muito da minha exterminadora e posso dizer que gastei muito menos por isso eu afirmo que depende do estado atual de cada caminhonete e o resultado final que se deseja alcançar em breve o netão vai mostrar os valores gastos referente a revitalização da exterminadora um forte abraço a todos esse Odisseu Miranda proprietário da exterminadora e ele moçada gastou gastou na caminhonete dele ele gastou exatamente reais você não achou que ia contar assim de mão beijada o valor da exterminadora né vocês não acharam né não sei vamos ver quem que é assim quem que é o valor da exterminadora escreve aí nos comentários exterminadora e aí eu vou contar pra vocês na próxima live beleza e vou aí nós trocam ideia pra gente ter uma base do que que tá sendo tudo feito nas caminhonetes combinado Edivando Elias qual é o preço dessa Toyota aí amigo? sou do Piauí Edivando não é caminhonete a venda cara é caminhonete de cliente da oficina beleza moçada eu quero deixar claro aqui uma coisa pra vocês todos aqui vídeo de sabadão de todos os inscritos todos interessados eu não vendo caminhonete eu não anuncio caminhonete eu não intermedio venda de caminhonete eu não tenho nada a ver com compra e venda eu tô percebendo que alguns comentários estão colocando venda caminhonete e um telefone eu não aconselho ligar entendeu? eu não aconselho ligar talvez a pessoa seja séria toda a vida seja 100% séria não conheço gente nós estamos falando de internet a gente não sabe quem é a outra pessoa do outro lado não sabe portanto eu não me envolvo com compra e venda de caminhonete eu não autorizo e não adianta você achar que você viu um anúncio aqui num comentário neste canal que tem alguma coisa a ver com esse canal não tem todos os vídeos postados são de caminhonete nenhuma está à venda na aba comunidade também são de caminhonete nenhuma está à venda a não ser um ou outro que avise que queira comprar e tal que é o caso do José que a esposa dele vai vender e eu vou tentar vender para ele por ajudar que a viúva o José morreu escrito nosso e aí eu vou ajudar ela a vender a caminhonete dela beleza? num preço justo e eu não vou ganhar um real se ela quiser me dar eu não dou eu falo para ela o valor que você está pensando e me dá dê de oferta na sua missão pronto na igreja que você congrega pronto é isso que eu vou fazer eu não quero absolutamente nada mas também não quero ninguém com propostas indecentes se você vier com proposta indecente eu vou te jogar uma praga que você vai ficar com dor de dente o resto da sua vida todo sábado vai dar dor de dente não todo sábado 9 horas da manhã a hora do BDA de sabadão você vai ficar com dor de dente até o vídeo acabar e a pessoa se tiver um vídeo sabadão de 3 horas você vai ficar com 3 horas com dor de dente se você for que tentar ganhar algum tipo de dinheiro não eu não faço isso e aqui nesse canal ninguém faz se vocês quiserem fazer entre vocês não me envolvam ok moçada compra e venda de carro envolve documentação envolve tantos outros cuidados que não é só pagar e receber estado veículo enfim beleza essa semana veio uma caminhonete que não vou falar qual é porque o cara assiste o canal mas embaixo quase perfeito a parte de chassis mecânica de suspensão câmbio motor quase perfeito e em cima tudo estrupiado tava tudo maquiado acessório tal tal falei cara não bate a parte de cima com a de baixo não tá batendo aí o cliente desistiu da compra beleza então tem tudo isso envolvido e caminhonete é bem caro né moçada qualquer caminhonete boa aí ele tá mais de 100 mil certo portanto e assim as pessoas falando em compradores as pessoas me ligam né então tô comprando eu quero comprar uma garbosa tá do José tá à venda moçada eu acredito que vai ser na parte de 60 50 mil reais por aí 50 60 mil beleza cara a caminhonete tá revisada segundo a viúva do José a caminhonete não andou muito depois que fez o serviço a caminhonete faz 8 meses que fez a revisão eu não sei como está mas como é um pessoal séria falou que tá tudo bem com a caminhonete portanto quem quiser comprar uma garbosa é só falar comigo que eu vou passar o contato a caminhonete vai estar disponível em Corumbá Mato Grosso do Sul beleza aí portanto quando vocês forem lá comprar já vejam tudo isso que eu tô falando documentação recibo tudo não eu não tenho nada a ver com isso eu vou fazer só o meio de campo ok moçada beleza então dito isso aqui não tem compro e venda de caminhonete beleza é isso aí Eduardo Dandrade hashtag pergunte ao mecânico gostei moçada moçada essa ideia foi boa né quem quiser a pergunta respondida no sábado usa essa hashtag aí ó pergunte ao mecânico beleza aí quem colocar Netão se eu colocar você vai ler minha pergunta não não é que eu vou ler a sua pergunta ela vai ter eu sei que é uma pergunta pro sabadão e ela pode ser escolhida certo por exemplo essa aqui é sensacional essa pergunta sensacional olha só o Eduardo Dandrade Netão uma pergunta trocar o radiador original de um Hilux Flex e colocar uma de alumínio abrasado com eletroventilador Master Cooler ganha potência sou de Goiânia parabéns pelo canal que pergunta sensacional Eduardo não é que você ganha potência com esse acessório não na verdade você deixa de perder potência olha que interessante você não ganha potência você deixa de perder potência Netão não entendi é assim o a polia viscosa a gente chama magnético da hélice não tem nada magnético Netão beleza Zé Panqueca beleza não tem nada magnético ali tá é um apelido tem pessoas que ficam se pegando nesses detalhes de apelido da peça nossa que bobagem que perca de tempo meu Deus do céu faça-se entender uma peça ter um nome regional é uma coisa falar errado é outra ok nós mesmo nós vai nós foi problema também entendeu então o Eduardo cara como o motor vai ter essa polia a menos esse peso da hélice a menos para ele tocar você vai ter toda toda a energia produzida por motor voltada para a produção de potência motriz para as rodas de tração entendeu então essa é a vantagem do Master Cooler um dia como eu falei para vocês eu estava no começo do canal eu estava com o Zé Babaca no no discussão no Facebook sobre troca de óleo de câmbio automático aí o Zé Babaca lá falando que não se troca óleo de câmbio automático porque é picaretagem aham aí eu falei cara a troca de óleo de câmbio automático a média fica mais leve fica mais econômica aí ele tirou onda ah então quer dizer que a média está gastando eu vou trocar o óleo de câmbio para ficar econômica não quando eu disse que fica mais econômica não é que ela vai economizar ela vai gastar menos combustível não ela vai voltar a ter um consumo perto do original porque o câmbio vai trabalhar livre entendeu quando o câmbio trabalha livre há menos perca de potência o motor se esforça menos para produzir aquela potência portanto há uma economia de combustível é isso que eu quis dizer então esse princípio funciona funciona nesse kit da Master Cooler porque quando você tira a hélice você deixa de perder potência e a sua potência volta para o motor para a roda eu estava até pensando em pensar estava até pensando em pensar nossa você estava pensando tá eu estava até pensando em fazer um projeto voltado com isso aí não na garbosa em outro carro aquele negócio que eu falei para vocês na live quando nós tivermos um projeto pensar em alguma coisa bem top aí no motor que eu tinha uma ideia aí falaremos depois beleza Eduardo então sim não vai aumentar a potência mas você vai ter um ganho de potência voltada para a cavaleia do motor como como para mover o carro e não para rodar a polia pois sabe avançada bomba do hidráulico olha o cabo do microfone bomba do hidráulico ar condicionado alternador polio tensora todos esses acessórios do motor tudo isso consome energia e cavalaria do motor produz calor e vibração tudo tudo por isso que quanto menos ali por isso que dentro de outras coisas essa é uma vantagem da direção elétrica que é um motorzinho elétrico ali exercendo o que seria a força da bomba hidráulica e aí não tem uma polia hidráulica para tocar não tem o óleo enfim se bem que a direção elétrica é meio frágil do Corolla então deu um problema no começo que nossa tem que trocar a caixa várias beleza moçada beleza Eduardo mas sim pode colocar vai ficar muito bom sim vou repetir você não vai ganhar potência você vai deixar de perdê-la ok Jason Bitterbender outra coisa que o pessoal tem reclamado é nas manuais câmbio manual rolamento colar que embreagem que estoura com 50 60 mil Jason o que eu vi bastante reclamação aqui dessa caminhonete é ficar duro o pedal e meio rangindo mas é meio característica ali aquela sujeira que eu mostro que tem que tirar o câmbio para limpar e o colar a gente chama aqui de rolamento de embreagem mesma coisa aquilo que eu acabei de falar sobre nomes regionais de peças faça-se entender colar de embreagem rolamento de embreagem está correto aí o que acontece tem que colocar o original o original não aguenta tem que colocar o original beleza mas aqui eu me lembro da caminhonete que nós trocamos aqui com com o problema que era era chipada a caminhonete aí deu problema com 90 mil negócio assim Jardel Rodrigues Netão mão de obra não se compara todo esse valor realmente corresponde ao serviço muito bem executado na Garbosa todos que acompanharam essa saga assim como eu vimos que praticamente você fez outra caminhonete uma verdadeira restauração mais uma vez parabéns e o mais importante não é o valor gasto e sim o significado da Garbosa para você e a confiança que você terá na máquina depois de ter feito com perfeição todo esse serviço de restauração Jardel Rodrigues obrigado cara muito obrigado top moçada foi aquilo que eu falei para vocês eu tenho um caso se eu contar para vocês um caso de pessoas que só vivem por causa de dinheiro passa até mal se eu contar vocês vão ficar revoltados com o tempo o Diogão ele ficou revoltado não vou contar porque não convém é inscrito no canal mas aconteceu uma coisa chata aí que ninguém quer que aconteça mas aconteceu o valor irrisório 130 reais mas ainda assim paguei esse valor mas deixa para lá aí mostrando o que acontece gente para morrer basta estar vivo como eu já disse em outros vídeos não é para você ver esbanjando não é isso mas é para você fazer o que você quer poxa vida você trabalha para que afinal de contas o que adianta você ter 10 milhões de dólares na sua conta bancária se você anda de bicicleta se você tem 10 milhões na sua conta bancária e você anda como um esmolé como um andrajoso é a mesma coisa que não ter os 10 milhões de dólares eu volto a falar lembram da Et Green a bruxa de Wall Street pois então olha a foto dela aí na tela essa mulher aí era milionária e não esquentava um jantar para não não era jantar um bifão acebolado ovo batata frita não aveia miguel de aveia não esquentava porque achava que não precisava lavou o vestido uma vez na vida só a barra o filho machucou a perna ela não mandou num hospital particular ficou fazendo imposto de saúde onde era mais barato ou grátis e o menino perdeu a perna e assim vai o marido largou dela porque não aguentou tanta muxibeza e assim vai tanta avareza entendeu se eu falar muxibeza vão falar que não entender tanta avareza entendeu agora Zé gramática então moçada você tem que trabalhar para viver você trabalha para viver e no conforto sua família tem que ter conforto você tem que ter conforto são os sonhos que nos movem cara como eu disse quando eu estava na Toyota eu não tinha nunca dinheiro para comprar uma caminhada dessa quando eu cheguei na minha idade de 40 anos que eu tive condições eu falei comprei e deixei do jeito que eu quero ainda vou mexer algumas coisinhas ainda que sempre como eu falei para o Dirceu sempre tem uma fisioterapia para fazer após um serviço desse tamanho você mexe uma coisinha aqui uma coisinha ali e mexe certo na garbosa tem umas coisinhas para mexer estou mexendo moçada beleza João Stegman impressão minha ou as iLux novas com motor 2.8 estão dando mais problemas que as mais antigas 3.0 João Stegman todo motor todo projeto novo tem seus percalços terá os seus percalços portanto com a Toyota não seria diferente mas como eu já falei em outros vídeos esse motor tirando esse da corrente agora que eu ouvi falar esses dias e aconteceu um caso aqui não tinha problema então até falei com o nosso amigo do outro canal que mexe bastante lá no Amapá e ele falou que também não pegou esse problema ainda então foi uma coisa pontual relacionada ao filtro de alta pressão o erro talvez foi que a Toyota não trocou esse filtro de alta pressão não indica a troca do filtro de alta pressão portanto não sei se chega a ser esse problema o que essa caminete teve de bastante problema que é verdade foi a entrada de poeira pessoal a entrada de poeira foi coisa séria teve caminete que chegou aqui que parecia que tava dando com vida aberta suja suja agora já deve ter resolvido para a reclamação já deve não já resolveu né mas isso é tudo isso é inerente a projetos novos beleza galera gente eu sempre falo assim moçada vamos comprar um adesivo moçada vamos ajudar o canal manda um pix faz alguma coisa nós temos que comprar uma câmera comprar um microfone sem fio enfim o netinho os garbosinha não estão à venda mas moçada existem coisas que vocês podem fazer que não custam nada e são tão importantes quanto a ajuda financeira que é compartilhar nossas redes sociais meus parabéns para o Júnior Rolim Magalhães não meus parabéns não uma salva de palmas olha o que ele fez já dei a bicada no like e já coloquei o link do vídeo na página da Cologin quem sabe não apareça o patrocínio muito bem se o pessoal da Cologin tiver uma rede social ativa eles vão ver né que a gente está usando Cologin aqui vocês vão ver aqui nas minhas costas dá para ver aí na prateleira ali o quanto Cologin tem ali é o melhor spray ah Neto mas spray não entra tá cara a bosa foi pintada com spray descascou o motor dela também tudo feito no spray moçada é bom é bom vamos a tecnologia está aumentando moçada aqueles sprays que antigamente descascavam até de papel agora não agora é top beleza Júnior Rolim cara obrigado muito obrigado velho isso não tem preço cara nota 10 agarrou na orelha está ajudando o canal aí gente compartilhe suas redes sociais compartilhe em grupos de whatsapp grupos de facebook compartilhe na página do do Cologin da Repsol que já comigo conhece mas pode compartilhar é página da da LUC embreagens da Manfilter de todo vai enfim vai compartilhando beleza Júnior Oliveira boa noite Netão a Triton 2009 Manual precisa trocar o óleo câmbio também está com 105 mil grãos original sim Júnior Júnior todos os fluidos de qualquer caminhonete veículo todos os fluidos precisam ser trocados precisam tem que trocar beleza tem que trocar e a quilometragem correta qual que é? 50 mil quilômetros esses óleos esses óleos de caixas de engrenagem câmbio motor diferencial apaga o motor câmbio diferencial dianteiro traseiro caixa de transferência e câmbio automático 50 mil quilômetros está bem rodado tem que trocar não tem jeito tem que trocar beleza? se a sua está com 105 mil troca que já passou duas troca já Netão qual o óleo que eu coloco? 75 lá 90 GL4 da Repsol beleza? é o melhor óleo de câmbio impressionante como é bom Luiz Carlos Barreiros bom dia Netão com 2T 1T de Toyota esse problema com a Hilux 2017 eu acho que são casos esporádicos tenho amigos com esse ano com mais de 200 mil quilômetros sem problema acho que são caminhonetes sem dono pois é moçada olha o Barreiro dando esse relato aí tem muita caminhonete dessa aqui a Hilux é incrivelmente vermelha ué ela está com quantos mil moçada a última revisão dela foi 240 mil foi isso? 230 não é? original é a corrente corrente original trocamos o o filtro pressurizado com 150 mil no caso dela eu liguei na Toyota e o pessoal falou que não tinha a precisão de troca podia andar o resto da vida com aquele filtro um erro pra mim agora eu vou indicar 50 mil quilômetros de troca do filtro vou falar pros clientes ó 50 mil pode trocar esse filtro aí beleza? aí troca quem quer né moçada eu não posso fazer nada mas troca quem quiser então eu também acho daqui a pouco vamos chegar aí eu separei um comentário que deve ser um inscrito mecânico que deu um depoimento sobre isso aí Mauro Franco o Shakespeare do BDA bom direitão mais um vídeo maravilhoso reprelições de vida quanto ao orçamento publicado minha opinião é que foi um gesto corretíssimo e oportuno nada melhor que os fatos certos e nada melhor que esse momento ponto penso que a vida é pra ser vivida neste momento pelo simples fato de que é o agora claro que haja bom senso permeado de alegria que haja sensibilidade para entender o mundo e que haja coragem para enfrentar a diversidade a felicidade será uma consequência um grande abraço a toda a família BDA tá vendo Mauro Franco sempre poetizando os comentários existe poetizando é que nem um jornal inventou e despiora só para não falar que a economia melhorou falou que despiorou meu Deus do céu aí é assassinar o português né Jesus Cristo mas o Mauro Franco não o Mauro Franco ele tem uma gramática escorreita ele tem um linguajar exemplar corretíssimo sensacional é aquilo que eu falei gente quem já viajou para o exterior aí você não gastou menos de 30 mil reais para fazer uma viagem mas a emoção ficou com você a experiência ficou com você tão bom quanto andar com o caminhete do jeito que você quer é a experiência do serviço como um todo beleza então sensacional gostei muito Mauro Franco beleza cara show de bola Ney Silva já vi esse defeito isso foi água no óleo diesel comeu a bomba de alta soltou limalha e travou a bomba os bicos também vão para o espaço e a corrente de sucronismo também custo prejuízo 20 mil reais olha aí moçada o Ney Silva falou que já viu isso aí a água diz o mal diz o contaminado corroeu a bomba travou a bomba fala a verdade Hilux é um bicho né moçada andar com água movida a água é só Hilux mesmo né Dimas Antimas o Timas o Timas fica tirando onda mas olha aí travou travado andou nossa senhora é sensacional Hilux é eu vou parar de falar senão o pessoal fica falando que eu puxo o saco mas não é não eu estou mostrando para vocês um fato aqui então o problema daquela caminheta também pode ser isso defeito algum defeito que fez alguma sujeira falta de troca de filtro alguma contaminação que fez com que a bomba de alta travasse que ela é tocada pela corrente travou deu um contra a corrente rebentou quebrou o comando ali com certeza 90% ter quebrado o comando com certeza é demais né mas provavelmente o Paulo para um jipe bandeirante longo fica muito diferente Paulo cara uma restauração de qualquer caminheta aí você pode separar aí 30 a 40 mil cara não adianta você pensar menos que isso um amigo meu pegou eu chamei um cara especialista em restauração me colocou 15 mil 18 mil 15 mil 16 mil 16 e 500 para não colocar no meio nem 15 nem 18 16 e 500 para pintar o Fusca um Fusca desse vale quanto? 10 12 mil um Fusca eu deixei rodando 85 nem sei se vale tudo isso enfim mas é o meu primeiro carro que eu comprei na minha vida esse carro que está aí que vocês já mostram para vocês eu vendi esse carro para montar essa oficina depois de 10 alguns anos depois eu fui comprar o carro de volta está aí agora esperando a vez dele como eu vou reformar ele não quero nem saber quando que o carro vale eu vou reformar assim que eu é claro acabei de sair na revisão da garbosa vamos botar o pé no chão aquilo que a gente está falando bom senso mas vou fazer vou fazer o Fusca original na linha original eu vou tentar voltar ele eu lembro exatamente os acessórios que eu fiquei na época vou tentar os mesmos acessórios inclusive um volantinho bem pequenininho assim três raio que eu coloquei nele vou ver se eu acho aquele volante novamente Renato Michelin a minha ralho que 2006 vibra entre 90 e 110 km por hora desde que coloquei os pneus BF31 já fiz balanceamento nas rodas com as mesmas no carro e não resolveu minha costuminha andar com ela a 80 na rodovia até penso em levar meu carro aí na águia como eu tento solucionar esse problema Renato demorou cara você tem que trazer o carro aqui meu amigo traz o carro aí realmente realmente a Railux muitos inscritos muitos inscritos já me ligaram com esse problema de vibração da Railux e eu vou falar pra você o seguinte eu ainda não descobri uma fonte é tal coisa eu descobri elementos de onde provavelmente é essa vibração teve uma que tinha problema trocou disco trocou o cubo mas estava tudo com defeito certo? até que resolveu portanto não foi trocando peças aleatoriamente não você mede você faz um diagnóstico você mede um disco você mede um cubo você mede o rolamento você mede a roda enfim e até que a gente conseguiu resolver mas eu vou tentar ver se está relacionado com o uso de pneu vou ver vou prestar atenção nisso aí e eu respondi pra ele assim Renato amanhã você terá participação especial no vídeo da Garbosa mais mil beleza? aí moçada ele comentou assim haha eu já estava tremendo aqui de ver se batendo de solto e pra não perder o hábito bicada no like a Renata Michelini falou assim ó Netão me citou no vídeo no dia do meu aniversário vou acabar dando um pulo aí pra tomar um café hein demorou Renato você tem que balancear a caminhonete e tomar um café cara tamo junto demorou é porque o Renato ele tem toque essa moçada e a Garbosa estava com o batente da porta solto só o frouxo ali se eu mostro frouxo e não aperto ele ia ficar pensando será que apertou? será que apertou? beleza? eita aí Rodrigo Viana Netão o intercooler obstruído pode causar problema de superaquecimento do motor de uma caminhonete Rodrigo qualquer peça cara que esteja obstruída qualquer uma vai forçar se vai forçar o motor vai trabalhar acima do esperado trabalhou acima produz mais calor mais calor consequentemente também aquece certo? vai superaquecer também inclusive o intercooler ele é um um radiador de ar se podemos chamá-lo assim ele resfria o ar se ele resfria o ar e está entupido o ar vai trabalhar quente ou seja vai entrar um ar mais quente no motor do que o frio portanto vai aquecer sim vai ajudar no aquecimento certo? aí ó um superaquecimento geralmente é causado por falta de água um superaquecimento um aquecimento pode ser por esses fatores bomba d'água entupida bomba d'água travada um radiador entupido uma água muito suja muito cheia de naquela barro que parece barro mas não é que é ferrugem enfim uma água muito contaminada então um aquecimento pode vir desses fatores uma tampa de radiador e um superaquecimento geralmente está envolvido com falta de água mas o intercooler obstruído vai causar sim aquecimento do motor como eu falei o intercooler é um radiador de ar o ar ao invés de entrar frio vai entrar quente porque o ar vai ter obstrução vai esquentar o ar então vai tudo isso vai contribuir para o aquecimento beleza? e para encerrar o pergunte ao mecânico Netão de hoje Vinicius Ramalho de Nascimento fala Netão parabéns parabéns pela sua dedicação em fazer os vídeos e zelo pela sua garbosa eu gostaria de saber o porquê de chamar modelo garboso você sabe? valeu dedo com a do like sei eu que batizei Francisco Graciano falou assim boa noite Netão rapaz estou vermelho de vergonha por ter oferecido 50 mil da garbosa mesmo que era só uma brincadeira até porque o gasto foi maior que seja importante que ela ficou top é isso aí Francisco mas quer comprar uma caminhonete Francisco? aquela oferta que você fez na Railo com 50 mil na garbosa está valendo? eu acho que por 50 perto desse valor um pouco mais talvez você compra essa do José vai se interessar? mandei o link para você aqui não mandei? não mandei o link ainda não né? tá me fala vamos entrar em contato vou entrar em contato contigo eu mandei o link para outro interessado não foi o Francisco Graciano foi um outro que me pediu o da garbosa eu mandei o link para ele assistir a série do José beleza? repito eu estou fazendo isso eu não vou ganhar nada certo? não quero e não quero nada e assim tem um outro inscrito nosso que está dando a ideia de fazer um uma rifa uma ação entre amigos olha eu realmente não tenho condições para fazer eu não sei fazer não tenho tempo não vou cuidar direito não vou fazer da maneira protocolo águia então eu não faço certo? vamos vender no melhor preço justo e pronto moçada aí eu não quero me envolver com isso eu não sei como é que faz tem gente fazendo moçada tem gente fazendo várias coisas inapropriadas e não é porque tem gente fazendo que nós vamos fazer também beleza? mas brigadão aí para o inscrito que está tentando ajudar para a gente fazer uma rifa mas não convém para mim não tem condições eu de gerenciar algo assim não tem não tem condições beleza? e falando do Vinícius ele perguntou ele parabenizou pela Garbosa ficou Top Gun né? Garbosa ficou Top Gun e perguntou o do apelido o apelido o Vinícius era minha tia quando era criança a gente morava com a tia numa casa nessas casas de cortiço né? vila igual do Chaves assim igualzinho não tinha uma casa de frente outra assim outra pra lá enfim só não tinha casa desse lado porque era um buracão desse lado aqui assim e aí o essa tia morava de frente e cuidava da gente minha mãe trabalhava fora cuidava da gente ali enfim aí ela falava assim meu filho vai tomar banho vai tomar banho vai tomar banho aí você tomava banho e penteava o cabelo aí eu penteava o cabelo só a frente aqui assim né? eu pegava o pente e penteava só a frente e aqui ficava despenteado aí ela falava não meu filho deixa eu pentear direito olha você ficou tão garboso agora você ficou tão garboso então esse garboso é por causa dessa metinha que chamava a gente quando tomava banho ficava limpo cheiroso e penteado a gente ficava garboso garboso se você for procurar o sinônimo da palavra garboso ou garbosa é elegante bem vestido bem comportado bem feito enfim então aí quando eu comprei a queimanete não teve jeito a gente chegou lá e garbosa pegou lá em tamboril mesmo onde comprei Blumenau comprei Blumenau e pegou garbosa e aí o que que eu o que que eu criei aqui no canal que toda a Hilux de 92 a 2001 é a modelo garboso a SW4 de 92 a 95 é modelo garboso e as SW4 de 97 a 2001 e as Hilux de 2001 a 2004 são um modelo semi-garboso entendeu? esse modelo garboso a gente desenvolveu aqui no canal BDA 4x4 como eu digo pra vocês a linguagem é algo vivo e ele foi se ela foi se ela foi se como é que é evoluindo certo? ela foi evoluindo e aí chegamos no modelo garboso semi-garboso esses dias nós ficamos discutindo o que que era semi-garboso o que que era garboso já pensou a Toyota lançar uma série Hilux garbosa já pensou uma Hilux que vende fábrica roda preta tudo preto assim série garbosa sem unidades já pensou? a Toyota do Brasil ô Toyota hashtag Toyota faz uma garbosa aí vamos lá moçada ó da mesma forma que o que o que o Junior Rolim mandou lá pra Colorgim quem sabe alguém mandar os links do canal lá pra página da Toyota manda aí manda alguém aí que o legal é alguém mandar né então manda aí moçada enche lá a página da Toyota de link do canal e da garbosa seria sensacional botando Vinicius é garbosa é a minha caminhonete que garbosa só tem uma e o Miguel esse bebezinho que falou tão garbosa no final era um meme que eu tinha antigamente que era o mate sabe aquele mate do do Carros inclusive sabe o passado ele tava aqui né se a gente pegar hoje então no Carros 2 ele fala pra aquela espiã que é um é um é um é um Aston Martin não Aston Martin é um espião a espiã é um Porsche né não Porsche é a namorada do mate a espiã é uma Ferrari né acho que a espiã é uma Ferrari aí ele fala pra ela assim nossa mas você é tão garbosa tão garbosa aí os meninos estavam assistindo o filme e passou essa parte eu tava até fazendo vídeo ele falou pai vem aqui ver pai eu voltei lá e ele se colocou tão garbosa aí eu falei para tudo vou fazer o meme desliguei a luz da sala falei todo mundo fica quieto desliga o ventilador segurei o celular bem firme assim apaguei o freste do vídeo segurei o celular firme a sala ficou toda escura e eu filmei a tela da TV aí eu mandei soltar aquele pedaço e filmei aí eu cortei e fiz o meme tão garbosa tão garbosa e tão garbosa beleza então e foi coincidência o mate naquele filme ter usado o termo tão garbosa aí virou o nosso meme do canal combinado então moçada desta maneira nós encerramos mais um pergunte ao mecânico netão para nossa tristeza moçada que semana polêmica é essa né segunda-feira o vídeo da S10 as diferenças do motor de 180 com 200 cavalos para mim é contraproducente você querer colocar um motor de 200 cavalos na cidade de 180 e eu não faço esse tipo de serviço que já falei eu não faço adotação eu faço manutenção na linha original certo netão mas você vai fazer um projeto não vai falei vou fazer um projeto para mim aí é diferente se der errado se der certo se ficar ruim é meu entendeu projeto é coisa séria não é assim aí na terça-feira a bomba né quem diria Hilux com problema de Triton não podia perder essa né não mas com problema sério de corrente mas tudo indica que é falta de zelo mesmo problema lá na bomba de alta e ou seja como disse o Diogão o Diogão falou hoje assim ele falou assim até hoje foi dia do Dimas essa segunda-feira terça-feira terça-feira o vídeo bomba da Hilux na quarta-feira da Triton Hulkmente Verde aí um escrito perguntou assim mas o que o Dimas está fazendo aí com essa folha de hortelã aí é que semana passada o Dimas estava meio dando trabalho a dona Sâmara a esposa do Dimas a rádio patro do Dimas chama-se dona Sâmara e deu um chá de hortelã pra ele aí quando a Triton Verde chegou eu falei não vou não vou ter que botar o Dimas uma folhinha de hortelã na frente aqui né que é verdinho entendeu Triton Verde hortelã verde Dimas tomando chá de hortelã meio palmeirense o Dimas ó essa semana ninguém vai falar de futebol aqui não eu não quero saber de futebol mais esse ano não falo mais não quero mais saber de futebol esse ano pelo amor de Deus coisa que me dá raiva futebol viu então moçada é isso aí e na quinta-feira aquele vídeo de um cliente que eu já comentei em outros vídeos ele viaja 240 quilômetros há mais de 15 anos pra fazer uma revisão anual na caminheta dele aqui todo ano todo ano ele vem e faz a revisão na caminheta vocês vão ver se Deus quiser vai perdurar isso certo e aí eu vou ver se eu consigo achar a outra o outro vídeo que eu fiz se eu achava vou colocar a revisão anual eu quero até uma playlist dele já pensou moçada ter sim 20 vídeos 6 anos serão 20 anos falando em 20 anos eu falei na live se você perdeu a live que a gente em 2027 quando o canal tivesse 1 milhão e meio de inscritos eu vou comprar uma Hilux 2025 V6 a diesel de leilão tá do baixa e vou arrumar uma garbosa ou um SW4 uma semi-garbosa alguma caminheta dessa e vou pegar a mecânica dela e vou colocar nessa garbosa o que vocês acham disso? pois então em 2027 quando o canal tiver 1 milhão e meio de inscritos a gente faz um projeto top fazer uma série de vídeos aí até lá né moçada eu acredito que nós vamos podemos ter uma equipe de filmagem claro subprevisionado por mim né vai ter equipe de filmagem talvez a edição vai melhorar não que seja ruim a edição pessoal sempre elogia a edição do vídeo né moçada pra quem não sabe eu sou o 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 eu sou de faxineira seu eu faço tudo essas capas de vídeo sou eu que faço essas fontes que vocês veem diferentes sou eu que baixo na internet esses prints sou eu que tiro os memes sou eu que faço as músicas que colocam sou eu que coloco as introduções as vinhetas é tudo eu faço tudo moçada eu edito vídeo tudo 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 beleza eu faço os takes chego em casa agora mesmo né vou acabar agora quinta-feira pra quem não sabe o vídeo sábado é gravado na quinta-feira senão não dá tempo pra ir ao ar sábado é um vídeo de no mínimo uma hora portanto prepara aí uma hora e meia entendeu e aí você vai editar um vídeo como esse rapê Maria é duas horas duas horas que duas horas quatro horas editando hoje é dia de dormir uma hora da manhã mas o vídeo sabadão vai estar no ar beleza aí desta maneira se você está se você ficou tocado pela minha dedicação para sozinho é deixar esse canal no ar com vídeos diários e um vídeo semanal com a participação dos inscritos pense em comprar um adesivo da Águia dois adesivos 60 reais com frete incluso para qualquer lugar do Brasil dois adesivos como esse aqui do canal BDA 4x4 beleza moçada compra aí e agora você tem o Diogão Diogão Micheletti quem não conhece o Diogo Micheletti olha aí vou apresentar pra vocês o Diogo Micheletti com uma vinheta aí vem o desespero machucando o coração eu me entrego aí vem o desespero o Diogo é um inscrito de Sinop certo eu no começo do canal eu coloquei uma placa lá no centro da cidade perto de uma lotérica ele passou e viu a placa e falou que não acreditou que tinha um canal de mecânica em Sinop aí ele começou a acompanhar começou e ficou graças a Deus ficou maravilhado com a oficina assim como o Disseu o Disseu começou a pesquisar sobre a caminhonete e viu achou o nosso canal e falou nossa esse canal aqui deve ser de Curitiba São Paulo aí quando ele viu que era de Sinop ele não acreditou também não não acreditou no sentido assim nossa sensacional entendeu não acredito você está mentindo tem diferença né moçada e aí o Diogão tava com o carro dele com o motor desmontado aí ficamos conversando e tudo tal e coisa resumindo fizemos o motor dele inclusive esse vídeo aqui ó um vídeo de sabadão o vídeo de montagem do motor do carro do Diogão assiste aí e aí moçada ele começou a vir aqui uma vez por semana aí ficava olhando aí uma vez por semana passou duas vezes por semana aí começou a trazer uns biscoitos umas rosquinhas uns pão de queijo aí passou pra trevê por semana quatro vezes por semana todo dia ajudou a instalar esse notebook aí de todo dia passou a vir de manhã de tarde e foi indo foi indo quando deu fé tava vindo todo dia comprou o uniforme tava aí ajudando aí eu falei Diogão preciso fazer uma empreita aqui pra gente organizar o nosso e-commerce pra organizar um e-commerce a gente precisa organizar o físico aí ele pegou na orelha aqui tá na empreita aqui e tá aí trabalhando beleza então ele tá aí junto conosco agora aí o Diogão Micheletti beleza moçada o que que vai contar dele não era isso mesmo né o ele só o seu meme ele falou eu gosto de usar pagode eu falei eu não acredito olha aí Deus no pagode o Diogão tem uma habilidade pra dançar o pagode não tem moçada então hoje é vídeo de sabadão vocês viram aí as perguntas da semana tamo junto amanhã domingão não teremos vídeo no domingão é ficaram mal acostumados né dois domingos com vídeo vocês ficaram mal acostumados mas birei dois não né três né não importa mas amanhã vocês aproveitem fazer maratona maratona os vídeos antigos do canal dá uma olhada lá como é que melhorou os takes a gravação de vídeo como é que melhorou a edição e tudo beleza moçada até a capa dos vídeos melhoraram eu colocava a capa com um monte de informações e as letrinhas miúdas hoje eu faço palavras chaves na capa pode dar tudo isso aí a gente vai desenvolvendo né muito bem já que é vídeo de sabadão e já estamos encerrando só existe uma maneira de serrar o vídeo de sabadão como é que é com a mensagem das gêmeas Oi gente eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês o canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos e está bombando né Ana Luísa é sim então não se esquece de dar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações o coração deixe o neto é isso aí moçada quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da 4x4 deste Brasil varonil portanto se inscreva no canal exatamente no BDA 4x4 o seu canal segundo alguns inscritos é o maior canal de caminhonete do Youtube de manutenção né de mecânica claro existe outros canais maiores mas são canais do tipo Big Brother de caminhonete do tipo do dia a dia do convivência com o caminhonete canal de mecânica esse é o maior certo esse é o maior canal de mecânica de caminhonete estão dizendo que o BDA é o maior já glória a Deus por isso glória a Deus por isso beleza moçada rumo a 100 mil inscritos e pra chegar nos 100 mil inscritos você tem que se inscrever e compartilhar beleza valeu a todos moçada mais um sabadão olha aí moçada vocês viram a hora que eu comecei né já são 18h25 ou seja até eu acabar tudo aqui vai passar de uma hora pra gravar a parte de perguntas aí você vê eu também o dia inteiro final de pedido tudo foi embora já tô aqui tô aqui com terminando as perguntas nota 10 e não tem problema tem que agarrar na orelha todos os objetivos tudo que vale a pena de verdade tudo que vale a pena de verdade é trabalhoso tudo é trabalhoso já diz uma música já diz o poeta é tão chato chegar a um objetivo no estante já pensou se dentro de um mês ou um ano chegar a ser um milhão inscrito seria tão chato né e nós não nos conheceríamos o Timas Mauro Franco José Galego o Wender Juliano Rosa Jujo Zeba Dona Andréa Rosa Dona Sâmara o cumpade Pai da Gêmeas a Gêmeas o Diogo Micheletti enfim eu não posso ficar falando nomes que eu vou esquecer alguém certo eu vou acabar esquecendo alguém e eu acabei falando nomes mas todos vocês que falam comigo o Vieira que é o CEO do nosso grupo no Whatsapp o Barreiro o Silveira que trouxe o caminete aqui o José que trouxe o caminete aqui o Dirceu o Cíxio todos vocês moçada aquele abraço e vão devagar o Cíxio até perguntou né então me fala uma coisa enquanto chegar um milhão de Cíxio o que você vai fazer falei cara primeira coisa vou mudar o celular mas eu vou te mandar o número tá ele ficou rindo vamos lá quando chegar um milhão de inscritos nós pensamos que não vamos fazer beleza moçada então é isso aí hoje eu estava com vontade de conversar com vocês mas eu tinha um negócio para falar mas eu estou esquecendo alguma coisa mas tá bom se eu esquecer eu esqueci beleza Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui lhe abraço aí vem o desespero machucando o coração eu me entrego por inteiro implorando seu perdão aí vem o desespero machucando o coração e eu me entrego por inteiro implorando seu perdão o amor faz a gente enlouquecer faz a gente dizer coisas pra depois se arrepender mas depois vem aquele calafrio e o medo da solidão faz perder o desafio mas depois vem aquele calafrio e o medo da solidão faz perder o desafio aí vem o desespero aí vem o desespero machucando o coração eu me entrego por inteiro eu me entrego por inteiro Tchau, tchau.